Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É uma lamelina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que tudo é tão triste Ai, por que vou tão sozinho Ai, por que beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinho Ai, maciala, soubesse quando ela passa O mundo inteiro se reche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ai, por que tudo é tão triste Ai, por que vou tão sozinho Ai, por que vou tão sozinho Ai, o beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, mas se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mauzinho por causa do amor E fica mauzinho por causa do amor